Olá, eu sou Patrícia Medrado, ex-início profissional e responsável técnica pelo projeto Social Tênis do Instituto Patrícia Medrado, do qual sou a diretora executiva. O projeto Social Tênis visa inserir o tênis nas aulas de educação física por meio da capacitação dos professores de educação física. Então a ideia é atingir 40 professores de 30 escolas da rede pública de ensino. O projeto oferece dois cursos de capacitação em tênis, dois cursos de coaching esportivo, seis festivais infantis e kits pedagógicos para cada escola envolvida. O Instituto Patrícia Medrado tem o know-how desse projeto já há mais de duas décadas e já executou esse projeto em pelo menos dez municípios do estado de São Paulo, incluindo a capital.